Que tal aproveitar o verão numa moto bonita, robusta, de alta cilindrada? Bom demais, hein? Você pode! Rigon Motos tem várias opções assim pra você escolher à vontade. É só escolher, não é? Justamente. Hoje a gente trabalha com uma grande linha aí, multimarcas, né? De motocicletas acima de 600 cilindradas. Todas de procedência, manual, cópia-chave, revisada. Olha, que bom! Motocicleta tem o zero quilômetro, um exemplo. Tem a Bandit 1250S, uma moto zero, 2011. 2011, um ano de garantia, livre quilometragem, com uma promoção fantástica da fábrica. Essa motocicleta sai hoje por R$ 31,900. Perfeito! Agora me fala dessa daqui, ó. Qual que é o modelo dessa semi-nova? Essa é uma GSX-R1000 2007, único dono, manual, nota fiscal, tá com 17 mil quilômetros. Motocicleta impecável por R$ 37,900. R$ 37,900? Preço especial, hein? Então vem aproveitar, vem conversar com a equipe. Rigon Motos, passa o endereço pra gente? Fica na Conselheiro Laurindo 2955, no bairro Prado Velho. Fácil de encontrar, eu telefone também, Júlio. R$ 391-0000. Essa é Rigon Motos, vamos buscar a sua moto aqui.